Cê quer forró no grau, papá? Rocha e Fernando do Crossbox Lá se vai mais uma noite Que eu tô virando No vazio desse apartamento Já tô quase virando Me bate o desespero Enfilhando garrafas Passa o tempo e só você não passa No estado de idade A tristeza decora essa casa Eu sei que ninguém morre de amor Mas cachaça e saudade mata No estado decadente que eu tô A tristeza decora essa casa Eu sei que ninguém morre de amor Mas cachaça e saudade mata Bora chiquinho dos voos Estourou, passei Churrascão do Sulapéu Mais top Que corota Lá se vai mais uma noite Que eu tô virando No vazio desse apartamento Já tô quase virando Me bate o desespero Enfilhando garrafas Passa o tempo e só você não passa No estado decadente Que eu tô A tristeza decora essa casa Eu sei que ninguém morre de amor Mas cachaça e saudade mata No estado decadente que eu tô A tristeza decora essa casa Eu sei que ninguém morre de amor Mas cachaça e saudade mata Aô, se mata Agora meu parceiro Jair Sutecla Cibala do forró Rapaziada do Salão Imbatível O namorado oficial do Rubinha Meu compadre Júnior Fernando do Croscó Em nome de estúdio de beleza chique Você quer brincar Você quer me dar Você quer mover Você quer chupar Você quer brincar Você quer me dar Você quer mover Você quer chupar E tire do saquinho E corte na boquinha Dá uma arrumadinha Lampe Retire do saquinho E corte na boquinha Dá uma arrumadinha Lampe Agora lampe, 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 lampe Lame Agora lampe, 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 lampe O pirulito Essa aqui é mais um do Super Choque Porra no Lance Você quer me dar, você quer brincar Você quer morrer, você quer chupar Você quer brincar, você quer me dar Você quer morrer, você quer chupar E tire do saquinho, e bote na boquinha Dá uma arrumadinha, e lampe E tire do saquinho, e bote na boquinha Dá uma arrumadinha, e lampe Agora lampe, 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 lampe Lampe, 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 lampe Lampe Agora lampe, 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 lampe O pirulito Meu parceiro Alain Moreno Canal aberto Salão embatido Bora play, sim Me ligou pra me dizer que é melhor esquecer Luana, Luana Se eu não sei pra te amar Como posso te deixar me enganar, me enganar Me ligou pra me dizer que é melhor esquecer Luana, Luana Se eu não sei pra te amar Como posso te deixar me enganar, me enganar O amor Que eu sinto por ti Que eu sinto por ti O amor Que eu sinto por ti Que eu sinto por ti Me ligou pra me dizer que é melhor esquecer Luana, Luana Se eu não sei pra te amar Como posso te deixar me enganar, me enganar Me ligou pra me dizer que é melhor esquecer Luana, Luana Se eu não sei pra te amar Como posso te deixar me enganar, me enganar O amor Que eu sinto por ti Que eu sinto por ti O amor Que eu sinto por ti Que eu sinto por ti Música Não vai não, ele não vai não Agora Reis e Charleston Música O forró tá animado, todo mundo tá dançando O forró tá animado, a poeira leva o tanto O forró tá arrochado, a poeira leva o tanto O forró tá animado, todo mundo tá dançando Pega, pega, garraga, beija, beija, começou Pega, pega, garraga, homem, mulher, tudo se pegou Pega, pega, garraga, beija, beija, começou Pega, pega, garraga, homem, mulher, tudo se pegou E o forró tá animado, todo mundo tá dançando O forró tá arrochado, o forró tá animado, todo mundo tá dançando O forró tá arrochado, e a poeira leva o tanto Pega, pega, garraga, beija, beija, começou Pega, pega, garraga, homem, mulher, tudo se pegou Pega, pega, garraga, beija, 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 começou Pega, pega, garraga, homem, mulher, tudo se pegou Pega, pega, garraga, beija, beija, começou Pega, pega, garraga, homem, mulher, tudo se pegou Pega, pega, garraga, beija, beija, começou Pega, pega, garraga, homem, mulher, tudo se pegou Arrocha meu parceiro Fernando Fernando do Clássico Brigo a frios Estúdio do Refrigeração Em nome de Grã-Mármore Da Palmeira Torta O parceiro Gil Gás Nacional Gás E só de me olhar já me mata de tesão Te levo pro apê, vai ser muita curtição Mas tem uma brincadeira, no banheiro vem brincar Eu jogo sabonete, tu pelada vem panhar E só de me olhar já me mata de tesão Te levo pro apê, vai ser muita curtição Mas tem uma brincadeira, no banheiro vem brincar Eu jogo sabonete, tu pelada vem panhar Pega o sabonete aí, pega o sabonete aí, e pega o sabonete aí, se escorregou o minhoca aí E pega o sabonete aí, pega o sabonete aí, pega o sabonete aí, se escorregou Chama na pressão! Essa aqui é de composição do Sulaplay, cantou E só de me olhar já me mata de tesão Te levo pro AP, vai ser muita curtição Mas tenho a brincadeira no banheiro, vem brincar Eu jogo o sabonete, tu pelada vem ganhar Só de me olhar já me mata de tesão Te levo pro AP, vai ser muita curtição Mas tenho a brincadeira no banheiro, vem brincar Eu jogo o sabonete, tu pelada vem ganhar Pega o sabonete aí, pega o sabonete aí, e pega o sabonete aí, se escorregou o minhoca aí Pega o sabonete aí, e pega o sabonete aí, se escorregou o minhoca aí Pega o sabonete aí, e pega o sabonete aí, e pega o sabonete aí, se escorregou o minhoca aí E pega o sabonete aí, e pega o sabonete aí, e pega o sabonete aí, se escorregou Bora usar aí, ó Pizerão do forró Minha amiga Leu da Cabela Eleira, Ana Mariol Comercial do Cabeção Aquele abraço, parceiro Bora mexer, esse aqui é forró no grau Repertório novo E você faz amor Me dá seu amor Vem que eu tô que tô Quero seu amor E você vem, amor Me dá seu amor Vem correndo que eu tô Quero seu amor Jenny 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 Essa aqui é o meu parceiro super choque Forra no lance Homem do sucesso Jenny 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 E você faz amor Me dá seu amor Me dá seu amor Me dá seu amor Vem que eu tô que tô E quero seu amor E você vem amor, me dá seu amor, vem correndo que eu dou, quero seu amor Jenny, 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 Jenny E você vem amor, me dá seu amor, me dá seu amor, me dá seu amor